Que barulho é esse? Esses barulhos estão fazendo alguma coisa no meu corpo Calma aí, a minha voz mudou Eu não tô mais falando Por exemplo, se eu for falar Perceber Eu não tô mais falando Perceber Eu não tô mais falando Perceber Agora eu tô falando Perceber normal Calma aí O coco O coco que eu abri com a chave Calma Não Não, não pode ser Galeria Não, não, não acredito Olha só Plantas Flores Plantas Galera Que que é isso O que que tá acontecendo Não sei Mas é muito estranho Galera Eu não sei se eu lembro de ter gravado pra vocês Mas Parece que eu vi algo parecido com o Fortnite Alguma coisa a ver com o Fortnite E ainda por cima Que isso daqui não parece ser a terra As minhas Assim Ah, vou pegar as minhas plantas pra mim, né Então agora no caso As minhas plantas Elas não tão crescendo direito Elas estão um pouco deformadas Eu percebi que é um tremor de quatro folhas Outra é uma macieira Outra é uma árvore normal E a outra é uma árvore que dá margaridas Que Eu nem sei se é uma árvore Mas E outra ainda por cima Que Tinha aparecido chuva rosa E a minha pulseira azul Também ficou rosa Porque Ela foi um pouco afetada Pela chuva E agora ela tá um pouco rosa Porque ela era só azul Mas agora Ela tá rosa também Ou seja A gente precisa estudar esse fenômeno Pra Dessa tempestade Pra gente poder sair daqui Porque Eu me lembro que eu fiquei preso aqui no quintal E Eu me lembro que eu tinha Que eu não tinha Que eu não tinha tirado a chave de lá Então calma aí Se eu não tinha tirado a chave de lá Ela inclusive Machucou A minha pulseira um pouco Deformou aqui Aqui Essa parte que ela deformou Eu acho que ela ficaria assim Se eu ficasse Mais tempo Que a chuva Parecia Uma chuva ácida Então calma Ela era uma chuva Um pouco ácida Porque ela não queimou minha mão Mas ela Deu uma queimadinha assim Na verdade E então Se Ela Queimou a minha mão Um pouco Ela provavelmente Se fosse Algum objeto Ela Teria feito com o que? Ficasse cinza Então Então Se Se fosse Deixar Ficar cinza Então Deve Ter alguma coisa Ligada com isso Então galera Então a gente Tem que saber Sobre isso A gente já sabe Certo? Então Isso quer dizer que A chave A chave Eu tinha deixado ela aqui Calma aí Eu tinha visto ali Alguma coisa Rosa Mas não parecia Estar Perfeitamente Inteira Rosa Estava com Alguma coisa A chave E ela está Um pouco cinza Galera Olha só O que já aconteceu Com a chave Ela deforma as coisas Ai O lugar que eu tinha ficado Que eu estava dormindo Olha só O que aconteceu Caramba Galera O que aconteceu Ainda bem que eu tinha Isso daqui Para me segurar Se não tinha caído Galera É sério Esses sons Estão mexendo Alguma coisa Com o meu corpo E se eu cair Nesse lugar Eu já era Eu morro Então A gente tem que se proteger Galera O que aconteceu Aaaaa O que aconteceu